A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo aqui... Na direção dos corpóios que destino dos povos. E por cima, em letras bem grandes, Casa de Paus de Necverseira. Especialidades. Perdidos com ocelechas cristalizadas. Queixos na ilha. Viar formando uma flor. E salmão é lá nos ver. O meu nome é Kátia Terrinca. Eu sou a atriz do Projeto Três Irmãs. É um projeto de reinterpretação da obra Três Irmãs de Chekhov. Que consiste em fazer três espetáculos. Cada um a partir de uma das personagens. Eu convidei três escritores. Diretamente para reescreverem cada uma das três irmãs. A primeira chama-se Irina. E é reescrita pela Luísa Monteiro. Estamos a estrear hoje. A segunda chama-se Masha. É reescrita pelo Valério Romão. E vamos estrear na primavera. E a terceira e última é a Olga. Que vamos estrear no verão. E é escrita pelo Rui Pina Coelho. Outra coisa importante além do momento em que vamos estrear os textos. É também o espaço. A Irina fizemos numa fábrica. Estamos a fazer numa fábrica. A Masha queremos fazer num teatro. E a Olga numa casa ou numa escola primária abandonadas. Estes alicerces servem-nos um bocadinho para estudar aquilo que é uma peça fundamental para a história do teatro. Não só russo, mas também universal, digamos assim. E sobretudo para mim, a nível pessoal, como mulher e como atriz, faz parte de um projeto de formação enquanto ser humano. Na minha prática profissional, que é de atriz. A escamar peixes gigantes. A soltar penas de galinha por toda a cozinha. E a houve a fábrica entre as mãos. E a fãbrica entre as mãos. E a fãbrica entre as mãos. E a fãbrica entre as mãos. O que é isso?